Na verdade, isso é algo que talvez eu nem precisasse falar, mas no seu portfólio deve haver somente trabalhos que você realmente fez. O seu portfólio deve ser íntegro, o seu portfólio deve ser legítimo. Você deve colocar somente trabalhos em que você realmente participou, e não somente isso, nas atuações que você realmente fez. Claro que há casos em que você fez o projeto inteiro, então aí tudo bem, mas nos trabalhos em equipe, em projetos em que várias pessoas participam, ou até mesmo várias equipes, você coloca somente o que você realmente fez. Nada de ficar dando aquela floreada, aquele jeitinho, colocando uma coisinha a mais aqui, outra ali, isso não vai te levar a nada. Muito pelo contrário, dependendo do caso, dependendo de pra quem você trabalhou, como foi o seu contrato, mentir ali, dá aquela floreadinha que você tanto gosta, pode até acarretar em consequências jurídicas, o que com certeza você não quer. Olha, basicamente é o seguinte, a verdade é, mentir vai te rebaixar não somente como profissional, mas como ser humano. Mentir só vai te levar para um pior caminho. Você começa floreando um pouquinho aqui, colocando uma coisinha mais bonitinha ali, e daqui a pouco você está mentindo muito mais. Você está falando que fez projetos inteiros que não fez, que atuou para marcas que não atuou, e por aí vai. Então, seja íntegro e tenha um portfólio somente com informações absolutamente verdadeiras.